Estamos comemorando o Dia do Músico, dia 22 de novembro, aqui no Projeto Algodão Doce, com a turma do violão. O que foi trabalhado com essas crianças nesse dia? Nós fizemos uma confraternização, brincadeiras, também amigo da onça, muito divertido com o período matutino e agora no período despertino. Esta turma de violão hoje trabalha com quantas crianças? 40 crianças. E como você tem sentido a participação dessas crianças neste projeto? Como eles estão gostando? Os pais já estão tendo algum feedback? Esse projeto, o Projeto Algodão Doce, é um projeto bem procurado, entendeu? Tem bastante procura, as crianças, adolescentes, no qual também não tem só o violão, tem também o boxe, tem o balé. Então, hoje, em tudo, temos em torno de umas 140, 130 crianças. Aqueles pais que nos acompanham, interessados em participar de algum desse projeto, como que funciona? Já tem alguma prévia para o ano que vem? Como que é? Então, o ano que vem, provavelmente, vamos abrir novas turmas, né? Daí vão ter novas inscrições. Esse ano não estamos pegando mais, porque já vai ser a nossa apresentação final, agora no mês de dezembro, já encerramos. E o ano que vem, provavelmente, vamos pegar mais turmas, novas inscrições.